Bom, estamos aqui com o técnico Luiz, técnico do Mogi, vencedor do jogo de hoje. O Luiz vai falar um pouquinho aí da expectativa que ele teve hoje e se alcançou o resultado. Ele esperava mais, esperava menos, enfim, teve aí uns vacinos de vez em quando, né? Parece que a equipe também de Solisatos Campos é forte também e vocês prevalecem. Mas eu estou dando a minha opinião, quero a sua, a balizada, você conhece a equipe e me parece que a equipe estava desfocada ainda hoje, né? Sim, hoje a gente teve três grandes espaldas. A gente não conseguiu usar a inversão, usamos muito pouco e isso atrapalhou um pouquinho no jogo. E a nossa recepção também que acabou atrapalhando no jogo em si. Mas as duas equipes são duas equipes muito jovens, tanto a nossa quanto a deles. Então, esses altos e baixos fazem parte da categoria, fazem parte da idade delas. Isso vai acontecer, infelizmente, mais vezes. Atendeu? Você acha que chegou a quanto por cento desse idade do que você esperava? Hoje elas renderam aí 50% do que eu esperava. Hoje foi triste. Eu acho que elas podiam render muito mais, mesmo estando com os desfocos aí. Individualmente a gente não teve uma atleta, né? Então, assim, mas o coletivo ainda prevaleceu, apesar dos nossos erros ainda, o coletivo ainda prevaleceu no jogo. Obrigado, boa sorte aí. Vamos ver algumas atletas aqui. Eu escolhi duas atletas. Eu queria falar primeiro com a número dois, a ponteira Luizzi. 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 Tudo bem, Luizzi? Eu estava observando você lá, principalmente do saque lá, você fez muito bom de saque. Jogou muito bem, né? Aliás, a equipe inteira jogou bem, né? De vez em quando dá uma escorregadinha, mas no geral eu acho que foi bem. Eu vou dar a mesma pergunta que eu fiz para o Luiz, agora de você. Você ficou na expectativa do jogo e como é que você achou? Você rendeu tudo que você sabe e ainda acha que pode render mais? Ficou assim meio assustada, ficou assustada mais ou menos em algum momento? Não, não tenho assustada não. Coloca aí o que, desculpa, então, para que isso dê assim. E vou fazer uma pergunta que normalmente o pessoal não gosta que faz. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20 anos, qual é a altura? Eu tenho 75. Eu tenho 75. Ainda não é muito alta para o vôlei, né? Ainda pode chegar a mais. Então, parabéns aí, você é um dos destaques, aí a gente está observando. E parabéns ao time também, porque é um conjunto, não era só você que joga. Então, o STI, primeira vez que eu conheço os dois times, não conhecia nenhum dos dois de primeira vez. Mas gostei do jogo, bem pegado. Parabéns aos times também, impressionou bem essa equipe, eu gostei muito. Tá certo? Então, Luiz, obrigado, parabéns aí. E vamos para o mais outro. Vamos ver agora a atleta, vamos ver a Tabata, número 4, onde é você que é Tabata. Ah, você é Tabata. A gente já conversou lá no... Já. Em Mogi das Cruzes. Mogi, né? Mogi. Em Mogi. Tá certo, Tabata. Você também, é... Vocês acham que rendeu tudo, sabe, hoje? Olha, a gente me pode muito mais. A gente pode muito mais. Eu acho que a gente está um pouquinho ansiosa, né? Eu estive que isso... Leveu muito ponto, né? O fato da gente não ter conseguido dar o nosso melhor. Elas podem muito mais. Eu não entrei tanto, mas os meninos conseguiram manter o nível, a conta da gente ganhar. Você é levantadora, né? Você... Você... Eu vou jogar aqui na internet. Tá um tentando aqui. É... E... Você... Você já jogou em outra equipe ou não? Primeira? Não, primeira equipe. Primeira equipe. Então, Tabata, parabéns aí pelo trabalho seu. E para os demais, aí é o conjunto. E a gente vai voltar a se ver mais. Mais ou menos. Um abraço. Obrigada. E parabéns pela vitória. Obrigada. 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 Obrigada.